Música Por que eu resolvi virar uma ruiva poderosa? Porque as ruivas são lindas, maravilhosas, estanteantes e eu quero virar uma mulher maravilhosa também. Eu nunca fui ruiva, sempre fui loura e vai ser a primeira vez que eu vou usar esse tom no meu cabelo e estou otimista. Música Primeira vez que eu fico ruiva era loura, né? Sempre fui loura desde os 15 anos e agora estou ruiva. Música É diferente. Música Ah, o dia de hoje foi maravilhoso aqui com o pessoal da Embeleze. Beijo pra todo mundo. Tchau! Música Nasci com o cabelo preto, como a maioria das brasileiras e eu percebia que aquilo não era eu, não me representava, eu sou uma pessoa de personalidade forte.